E aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, depois de um bom tempo aí sem gravar um vídeo sobre o Windows Phone, hoje trazemos aí novidades. Esse aqui é o Lumen 930 e finalmente a Microsoft liberou a atualização oficial para o Windows 10, para a gente instalar aqui no Lumen 930. É um processo que não é tão simples assim, podia ser um pouquinho mais fácil, não é que é difícil, né? Mas tem alguns passos que devem ser seguidos e a gente vai mostrar esses passos para vocês, para que vocês possam atualizar não só o seu Lumen 930, como outros aparelhos aí, como o Lumen 640, o 730, 830 para o Windows 10. Então a gente vai mostrar o processo de atualização do Windows 8.1 para o Windows 10. Então fiquem ligados e já sabe né? Veja o vídeo. Bom, então vamos aqui mostrar para vocês o que é necessário para atualizar o Lumen 930 para o Windows 10 e o processo é o mesmo para outros smartphones também. Então vejam que se você for nas configurações e aqui e aqui na parte de atualização, deixa eu achar ela aqui, aqui é atualização do telefone e ele não vai achar a atualização de maneira direta. Antes disso, você precisa baixar um aplicativo na loja do Windows Windows aqui, você tem que ir aqui e procurar pelo aplicativo Upgrade Advisor. Como eu já baixei o aplicativo, ele já tá aqui na minha lista, olha só, tá aqui ó, Upgrade Advisor. Ele precisa ser baixado na loja do Windows, você baixa ele, faz a instalação e aí você coloca para fazer a procura dos aplicativos. Então deixa eu voltar aqui para o começo, ele vai dar aqui a mensagem, Supervisor de atualização do Windows 10. Então você clica em avançar, ele vai fazer a busca, aqui ele já é a segunda vez que eu faço a busca, então já sei que ele tem atualização já para o Windows 10 que a Microsoft liberou recentemente. Então ele vai se conectar à internet, vai ver se o seu aparelho já possui uma atualização para o Windows 10 e se tiver ele vai mostrar essa informação aqui, olha só, dando as ótimas notícias de que já está disponível para atualização. E vejam que eu tenho que clicar aqui em habilitar a atualização para o Windows 10 para poder prosseguir. Então a partir daqui ele vai começar a fazer a busca para atualizar. Aqui ele já tá dando a mensagem que está pronto para atualizar e olha só, eu tenho que ir em atualização e configurações para poder baixar e instalar o Windows 10. Então por isso eu preciso desse upgrade adivisor, que é para poder habilitar a atualização para o Windows 10. Depois de ter feito isso, aí sim eu vou aqui na parte de configurações e vou em atualizar o telefone aqui, atualização do telefone. Vejam que ele já tá até baixando a atualização, então eu preciso aguardar, ela é bem grandinha, então vai demorar um pouquinho para poder fazer a atualização. E tá aqui galera, o Lume 930 rodando o Windows 10. Primeira mudança aqui é a tela desbloqueia, ela tá um pouquinho diferente aqui, olha. O teclado agora é transparente e aqui com ele desbloqueado a gente pode notar que a primeira mudança é no espaço aqui entre os tiles, entre os blocos dinâmicos, eles estão bem mais finos em comparação com o Windows 8. Também mudou o efeito aqui para abrir o aplicativo. Antigamente ele abria meio de lado, agora ele se expande diretamente para a tela, olha só. Aqui mostrando a multitarefa que continua igual, para fechar você desliza para baixo. Aqui a lista dos aplicativos, aqui o painel de funções que agora pode ser expandido e coloca bem mais funções, aparece bem mais opções para você configurar e aqui as configurações também que estão bem diferentes. Agora tá com o mesmo formato do Windows 10. Bom galera, agora eu vou testar um pouquinho aqui, vamos conhecer um pouquinho melhor o Windows 10 e fazer um vídeo dedicado somente a isso, mostrando aí as principais diferenças do Windows 10 para o Windows 8.1. E vocês viram que agora que a Microsoft liberou ficou bem simples, ficou bem tranquilo. A atualização é bem simples mesmo, demora um pouquinho só para baixar a atualização, porque é um arquivo grande, mas o Lume 930 está funcionando bem. Olha só aqui a câmera, também está bem tranquilo. Pelo menos até o momento eu não percebi algum grande problema aí de performance, algum problema que estava tendo aí nas versões betas. Infelizmente está bem mais estável essa versão final, o que é muito bom, porque afinal de contas é o sistema que a gente vai usar a partir de agora. Então é bem legal isso aí. É isso aí galera, agora o esquema é testar o Windows 10 e fazer uma análise aí para vocês verem as diferenças e as melhoras ou até as pioras em relação ao Windows 8.1. Obrigado, um abraço a todos e até breve. Falou! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho